Estamos aí com uma quarta-feira nublada, já na quinta-feira a situação muda porque rapidamente já haverá aquecimento em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Sextas seguiremos com calorão e no sábado as condições mudam, uma nova frente fria de fraca intensidade. Vai passar na região do Vale do Paraíba trazendo aumento de nebulosidade, chuva, alguma chuva isolada acontecendo mais no litoral norte e nebulosidade persistindo durante todo o domingo e novamente as temperaturas caem um pouquinho se tornam um domingo mais de temperaturas amenas. Na segunda-feira volta novamente o aquecimento em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Seguimos também com a previsão na região sul do Brasil. Nós devemos ter aí as condições perdurando de tempo mais seco nesses próximos dias. Sexta-feira deve chover na região sul, não vai chover de maneira pronunciada. Esta é a frente fria que eu anunciei que chegará aqui no sábado. Marco Sanches, meteorologista para Aqui Vale.